Boa tarde pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo aqui agora sobre desenvolvimento, monetização, conectando games com o cloud, com a nuvem, falar bastante coisa interessante para vocês sobre o que a Amazon está trazendo para o mercado da indústria de jogos, da indústria desenvolvedora de games. Eu sou Juliano Christian, sou líder de comunidades da Amazon Games já há três anos e a gente aí roda pelo país fazendo alguns workshops, algumas palestras, movimentando a comunidade, movimentando o ecossistema e trazendo essas ferramentas, essas oportunidades que a Amazon está trazendo para esse mercado, para a nossa indústria digitais. Então, além de community leader, eu também tenho uma startup focada em desenvolvimento de jogos, de VR, soluções, vem de um background, de uma camada de cloud, de back-end, e agora o meu foco é totalmente em cima de nuvem, de games, na parte de cloud computing como um todo. A nível de ferramentas, a nível de desenvolvimento, a Amazon criou um software, chamamos de engine, para nós somos da indústria de jogos, chamado Lambayard. Lambayard é um software gratuito, uma engine que você baixa ela, e aí a partir do momento que você tem ela no seu dispositivo, você consegue trabalhar com qualquer desenvolvimento de criação de um jogo, utilizando a parte de modelagem, utilizando tanto ferramentas para programação, para a parte de scripts, e também alguns efeitos de sons e de animações como um todo. O legal do Lambayard, de deixar bem claro aqui, é que é uma ferramenta gratuita, então você não paga para você baixar a engine, para você utilizar ela, ou para você desenvolver o teu jogo, independente do tipo do game que você está criando. A Amazon abriu o código da engine e disponibilizou o download dela gratuito. Então, qualquer estudante, qualquer startup, qualquer empresa, pode utilizar o Lambayard sem custo algum. Mesmo depois que você venha lançar um game, mesmo depois que você venha lançar um jogo, a Amazon não te cobra por isso, a engine continua gratuita. Então, isso é bem interessante, porque ajuda muito o desenvolvedor nesse ecossistema como um todo. O pessoal aí de trás consegue me ouvir direitinho? Obrigado, valeu. Vamos lá, então. Então, apresentei o Lambayard, o motor, a engine, ela trabalha com C++ na parte de desenvolvimento, na parte de linguagem de programação, o código que ela utiliza, e também ela trabalha com LuaScript, tá? Então, a engine, ela trabalha com dois tipos de linguagem de programação. A nível de modelagem, de design, de animação, o Lambayard também permite você desenvolver alguns efeitos. Ali são efeitos programados em LuaScript, dentro do próprio Lambayard, dentro da própria engine, no próprio motor. Então, para animações de jogos e etc., a linguagem LuaScript é muito utilizada, principalmente com relação aos efeitos. Isso faz com que o jogo tenha um desenvolvimento melhor, não fique pesado, consuma pouca memória, né? Isso é muito importante dentro de um jogo. O jogo tem uma mecânica, né? Uma produtividade de uma forma bem dinâmica, para não travar, não ter problemas. Então, como a maioria dos produtos hoje utilizam a LuaScript para efeitos, para animações, o Lambayard também utiliza, assim como outros produtos estão começando a utilizar também. Então, que são efeitos programados em Lua, dentro do Lambayard, que você pode colocar dentro de um jogo. A mesma coisa você pode utilizar também para fazer os efeitos dentro dos personagens. O Lambayard, o motor, ele consegue comunicar com uma ferramenta lá da AWS, da nuvem da Amazon, que se chama o Emotion FX. Com essa ferramenta você consegue ajustar, então, feição do personagem, movimentos, etc. Isso é fantástico, porque você consegue, então, desenvolver um jogo, personalizar um personagem e trazer mais realismo para movimentos, comportamentos faciais, etc. Então, você consegue trazer mais realismo para aquilo que você está desenvolvendo. O Lambayard... Opa! Deixa eu voltar aqui. Aqui. O Lambayard, ele também, pelo fato de ele utilizar a nuvem, utilizar grande processamento, ele consegue também trabalhar com algumas outras ferramentas e plugins, tá? Que você consegue, então, pegar uma foto realística de um personagem e já trabalhar ele, já caracterizando, da forma que você quer que aquilo chegue dentro do teu jogo. Daquilo que você quer que o resultado do teu jogo, do teu personagem, etc., fique bem próximo, né? Bem próximo daquilo que você está desenvolvendo. Isso é fantástico, porque você tem uma ferramenta, então, que vai te ajudar a trazer mais realismo, mais qualidade para o teu jogo. Isso, hoje em dia, no mercado de games, quanto mais realismo, quanto mais próximo, melhor, né? Então, a ferramenta ajuda bastante com relação a caracteres 3Ds e etc. Bom, o motor, a engine, né? O Lambayard, ele tem uma característica de trabalhar muito em alta resolução, em jogos de grande potencial, tá? A Amazon criou com esse objetivo. Mas, também, você consegue fazer jogos mais simples. Aqui nós temos uma interface do Lambayard, né? Do software. E aí, jogos de 2Ds e meio até 2Ds, é possível você criar um projeto, então, um game mais simples. Inclusive, dentro do Lambayard, ele já vem com os assets, né? Que nós chamamos de itens que você pode compor o cenário. Aqui nós temos modelos relacionados a alguns similares de residências, de árvores, ornamentações. Você consegue só arrastar para dentro do cenário que você está criando. E se você ganha agilidade para você criar um projeto, fazer um teste, um MVP, um demo, utilizando recursos mais simples. Esses cenários, esses assets, esses itens, já vem gratuitos, também, dentro do motor, dentro da própria engine. Então, dá para você fazer um jogo mais simples, como vocês estão vendo, já no mapa mais aberto, né? Sendo construído, sendo criado. Como você pode, também, fazer um jogo numa camada bem mais elaborada. Então, o motor, a engine, permite que você faça tanto jogos mais simples ou jogos aí numa camada mais profissional, utilizando até elementos que já vem dentro da engine para você utilizar gratuitamente. Esse elemento aqui é um pacote chamado Starter Game. O Starter Game, a Amazon liberou ele. É um jogo que ele já vem desenvolvido e você consegue abrir esse jogo dentro do motor, dentro da engine, tá? E, a partir daí, você consegue, então, conhecer os elementos, o que foi desenvolvido, tanto de programação, modelagem, cenário, etc., como que foi feito cada item. Quando você clica em cima do personagem, em cima de algum elemento, ele abre um script, e naquele código, no script, você consegue ver o que foi programado para aquele personagem, para aquela cena do jogo ali acontecer. Então, isso é bem bacana, que quem quer conhecer o motor e quer aprender a trabalhar com a engine, já tem esse pacote chamado Starter Game. O download é gratuito também. No final, vou deixar o site do Lumberyard. Quem quiser acessar e baixar, também é tranquilo, tá? Então, já são elementos, personagens, que você pode utilizar dentro do motor. E, além disso, a gente consegue ter uma entrega bem de alta resolução. Aqui, a gente está trabalhando com 4K, tá? Onde foi trabalhado o Mark Hamill, todo escaneado a interface dele, e foi importado para dentro do Lumberyard. Esse é um projeto chamado Star Citizen, tá? O jogo está sendo desenvolvido dentro do Lumberyard, dentro da engine, e são vários personagens, é um jogo espacial e tal, de várias fases, E essa interface relacionada ao Mark Hamill, ela tem um destaque, porque quem trabalha com renderização de imagem, qualidade de vídeo, para chegar nessa resolução aqui, você tem que ter um processamento muito pesado, muito dinâmico, tá? E quando você vai renderizar uma imagem, atingir uma qualidade de 4K, você tem que ter um equipamento, uma máquina, que consiga processar isso para você. Com o Lumberyard, o que a Amazon fez? Você consegue pegar uma imagem, que está no teu equipamento, e renderizar ela na nuvem, ou seja, você utiliza o processamento de memória, placa de vídeo, processadores, dos servidores da Amazon, para você conseguir atingir um grau de qualidade, mais rápido, sem dar erro, sem dar problema. Então, você usa servidores, você usa a nuvem da AWS, para você atingir esse realismo de textura, iluminação, igual vocês estão vendo. e é aquilo, o Lumberyard Engine comunica com a nuvem, com os servidores. Então, você importa depois, isso para dentro do jogo, para você ter o resultado. Então, é fantástico, o nível de qualidade, que você consegue fazer, utilizando o motor Lumberyard. Bom, a partir do momento que você desenvolveu um game, que você desenvolveu um jogo, você quer disponibilizar esse jogo, você quer comercializar esse jogo, você quer levar ele para um número maior de jogadores. pensando nisso, a Amazon criou também, uma estrutura para você pegar o teu game, e colocar lá na nuvem, lá na cloud. E aí, nós temos o Game Lift. O Game Lift, então, são os servidores voltados para games. E aí, você utiliza essa carga de servidores, para você disponibilizar todo o teu jogo, para toda a arquitetura, para todo o planeta. Então, toda a estrutura de hardware, de servidores que a Amazon já tem, ela conseguiu pegar isso e trazer para o mercado de jogos também. Então, isso ganha muita agilidade. Algo muito importante, que é o seguinte, essa arquitetura de servidores da Amazon, você consegue colocar qualquer game, desde que ele seja feito em uma engine como Unity, você fez um projeto seu, utilizando um Reel, ou utilizando um Lumberyard. Ou seja, você utilizando qualquer uma dessas três principais engines do mercado, você consegue pegar o teu game e trazer para a nuvem. Isso é fantástico. Para quem desenvolve um jogo, você não tem que ficar focado no motor somente. Então, você tem um servidor, que ele vai aceitar o game, independente da plataforma, independente do motor que você desenvolveu. Para o desenvolvedor indie, para quem está entrando no mercado, ou para quem já está na indústria de jogos, isso é economia, isso é custos. O servidor hoje é caro, é um gasto hoje. Então, é bem bacana você ter uma arquitetura que te dá esse suporte e que tenha um preço acessível também. Não só para você colocar o jogo lá na nuvem, mas pelo seguinte, falando em servidores, o Game Lift vai te dar suporte para você trabalhar com o game, com o projeto multiplayer. Quem é programador, quem quer trabalhar com o multiplayer, ou quem já fez, ou já tentou, sabe do que eu estou falando. Cara, você criar um jogo multiplayer, é uma dor de cabeça monstra. Você configurar back-end, servidores para multiplayer, é bem puxado, é complicado, exige muito. Sem falar o tempo que você fica ali. Então, nesse sentido, o Game Lift, esse servidor, a Amazon já criou ele para facilitar o máximo para o desenvolvedor, que ele consiga criar um jogo e que esse jogo seja multiplayer para vários jogadores, independente de onde que os caras estão jogando. Pode ter um cara lá na Rússia, nós aqui, o Game Lift gerencia isso tudo. Então, através dele, você consegue monitorar posição, ranqueamento, o mapa do cenário, onde que está cada um dos seus inimigos. Então, o Game Lift, ele tem uma inteligência artificial, que você consegue colocar isso dentro do jogo, dentro do teu mapa, dentro do teu cenário e agilizar isso tudo. Magias, itens, todo esse ranqueamento e etc., o servidor controla isso. Você ganha tempo, é menos dor de cabeça para criar um projeto desse. Esse jogo é o Break Away, um projeto que a Amazon começou a desenvolver, mas não está em desenvolvimento mais. Mas é um case que a gente mostra para utilizar um servidor de alta potência para você ter vários jogadores multiplayer ao mesmo tempo. Então, o Game Lift, o que ele vai fazer? Esse cara, ele tem um painel, que nesse painel você consegue controlar quantos servidores você tem funcionando ao mesmo tempo. Ali nós temos um só ligado, que é o verdinho, o outro servidor está desligado. Se der um problema, a gente já tem um reserva aqui, o outro servidor assume o outro, então o teu jogo não vai cair, não vai ter problema, tá? Isso é uma característica bem interessante. E o outro recurso bem bacana é que você consegue ter métricas, isso é importante demais, do acesso, de downloads, de consumo, picos de acesso dentro do teu jogo, por regiões, por horário, por data. Então, o Game Lift, ele é muito mais do que um servidor que você vai lá e deixa um jogo lá, ele é muito mais do que isso, ele consegue te dar métricas de acesso, de downloads, nós lançamos o jogo agora em junho, nós queremos saber quais as regiões o jogo está sendo mais baixado, o Game Lift, ele te dá esse tipo de informação e várias outras, então é um sistema muito bacana que ajuda muito aí numa gerência do jogo como um todo quando ele é lançado, isso é fantástico. Bom, você, imagine que você desenvolveu um jogo, você colocou esse jogo na nuvem, você está bombando então, fazendo divulgação e agora você quer ter mais visibilidade, divulgação, marketing. Nesse sentido, a Amazon, quando ela comprou a Twitch, ela já veio com a ideia de trazer a Twitch não só para e-sports, não só para streamar, mas a Twitch veio também para dar apoio para a indústria desenvolvedora, para os game devs, para a galera indie, para os estúdios. Nesse sentido, o pessoal da Twitch, eles conseguem selecionar alguns projetos de games que utilizam essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês e convidam esses jogos, esses desenvolvedores, esses estúdios, essa galera, para vir para os eventos da Twitch e divulgar os seus jogos para um público totalmente segmentado. Isso é muito bacana, porque você está trazendo o teu jogo, você está mostrando o teu produto para um público totalmente segmentado. Nada melhor do que você trazer isso para eventos onde a Twitch está presente. Então, isso aí é uma outra oportunidade muito legal a nível de divulgação, para você fazer o teu jogo atingir o número maior de pessoas. Então, além da Twitch ela transmitir, ela consegue também nos eventos presenciais selecionar games e levar para esses eventos que a gente vê por aí. Igual, vamos ter aí BGS, BIG e outros eventos pelo país afora. Então, isso é muito bacana. Então, algo que era só para streamar, que era só para competições, só para o eSports, a Twitch agora também ela tem essa parte de dar o apoio para os desenvolvedores, para quem está desenvolvendo games. Isso é muito bacana e que é uma oportunidade aí muito legal, muito top. A nível de cases, aqui não dá para trazer todos, porque são vários jogos que utilizam essas ferramentas que eu estou mostrando, mas os que a gente tem autorização para mostrar e tal, aqui estão vários aí que vocês conhecem, que utilizam algum desses serviços que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui tem GameLift, aqui tem Twitch, alguma coisa de Lambeyard, então assim, de nuvem, de servidores, cada um deles aí utilizam algum serviço desses da Amazon Games que eu estou mostrando. São vários os cases, são vários os jogos, mas só de ter aí League of Legends, World of Warcraft, Pokémon e vários outros, tem muita coisa aí, Call of Duty utiliza esses serviços para vocês entenderem como que o negócio é grande. A ideia é atingir o número maior de pessoas. Aqui nós temos um case que foi feito com o Fortnite, está crescendo bastante esse jogo e a Amazon fez um estudo de caso onde o Fortnite foi colocado lá no GameLift, nesse servidor que eu terminei de falar. E no período de um tempo, vocês podem ver que eu printei essa tela, já peguei direto lá da Amazon Games, eles colocaram mais de 125 milhões de pessoas conectadas no servidor jogando em tempo real. Esse é o principal estudo de caso, é o principal case que a Amazon tem para o mercado de jogos, mostrando que a nuvem, que os servidores que ela tem para games conseguem então ter potência e dão resultado para a indústria de games. Imagina 125 milhões de pessoas conectadas jogando, cada uma numa fase diferente, umas comprando itens, outras não, dentro de um servidor jogando em tempo real. Então virou um estudo de caso, então isso é fantástico, trazer essa estrutura, esse poder para a indústria de jogos. Então é bem importante mostrar isso para vocês. Sem falar que esse jogo, o Fortnite, é um produto da Epic, Epic é da Unreal, é de outra engine, mas são parceiros também, então assim, está tudo hoje comunicando, uma empresa lá comunicando com a gente, cada um utilizando uma estrutura. O importante é que o jogo funcione e chegue no número maior de pessoas. Então, um case bem bacana. Agora eu entro na camada de vendas, entro na parte de monetização. Essa empresa aqui, a Games Parcs, ela foi considerada em 2017, uma das 100 empresas mais inovadoras do planeta. Isso foi nos estudos lá nos Estados Unidos. e quando eles se destacaram, foi uma startup e tal, para o mercado de jogos e tal, e quando eles entraram no mercado, a Amazon foi e comprou eles. Vamos pegar esses caras, esses caras e tem um negócio interessante. E o que esse cara faz? Aqui eles tem um sistema, eles tem um software, que esse software você coloca ele dentro do teu jogo, seja um jogo de plataforma, um jogo para console, um jogo mobile, não importa o estilo. E aí através desse cara, você consegue então monetizar e fazer as vendas por cartão de crédito, vender itens dentro do teu jogo e etc. Vocês podem ver que tem várias empresas ali, quem é gamer aqui sabe do que eu estou falando, que já utilizam o serviço. Então tem muita coisa interessante que na parte de vendas, o Games Parcs, hoje a gente fala Amazon Games Parcs, que vai ajudar nesse sentido. Então ele é um software, ele é uma plataforma, que ele tem uma API, essa API você conecta ela lá dentro do teu jogo, lá no teu código e ele vai comunicar com esse painel aqui. Nesse painel do Games Parcs, você vai controlar o tipo de venda que você está vendendo lá dentro do teu jogo. Então, por exemplo, na segunda fase do nosso game, nós estamos vendendo magias, estamos vendendo arminhas a dois dólares. um exemplo, no cartão de crédito. Então, esse sistema aqui, comunicando com o teu jogo, ele começa a gerenciar essa venda, é como se fosse um gateway de pagamento para games. Então, quando o cara compra um item, uma magia, alguma coisa, lá dentro do jogo, é esse cara aqui que vai fazer a venda para você. Ao invés de você ter que desenvolver e programar todo esse processo de venda, de segurança e etc, você já pode utilizar uma arquitetura que já está pronta, que já está validada, que já está testada e você vai pagar só uma porcentagem em cima da tua venda, em torno de 5%. Então, e você consegue rodar ele dentro tanto de Steam, Xbox, Twitch e daí por diante. Qualquer plataforma hoje, você consegue utilizar o GameSparks também para essa parte de vendas. Então, quando você quer uma solução para você colocar dentro do teu jogo, tá? Independente do estilo do jogo, independente do motor da engine que você está utilizando. Isso é muito interessante, você ter essa visão. então assim, a gente falar de monetização, você tem que ter uma preocupação também com a infraestrutura, com a nuvem, com os servidores que você está rodando o teu jogo, que você está colocando o teu jogo. Isso é muito importante. Então, a gente tem várias empresas do mercado internacional já utilizando a nuvem da Amazon. São várias que utilizam esses serviços para estar vendendo os seus jogos, para estar vendendo itens dentro do seu games utilizando essas arquiteturas que eu estou mostrando para vocês. Então, quando você vai fazer uma compra, quando sai uma atualização de um jogo, alguma coisa, aquilo está em nuvem, aquilo, muitas das vezes, vem dentro dos servidores da AWS, lá do Game Lift, para cair lá no teu console, no teu computador e etc. Então, tem muita coisa que agora vocês começam a entender como que esse mercado está crescendo e com essas ferramentas. uma outra coisa bem interessante, voltando aqui na Twitch, existe um projeto da Amazon Twitch que é voltado para instituições de ensino, universidades e escolas de cursos profissionalizantes. A universidade ou a escola, ela pode se cadastrar nesse projeto e aí montar uma equipe de e-esporte, montar uma equipe de competição. E aí ela vai participar dessa liga da Twitch, que é uma liga entre várias universidades, participando. Então, cada universidade ela monta ou escola de curso técnico, ela pode montar a tua equipe, tem que ser alunos da universidade, escolham o jogo, a plataforma lá, o estilo da competição que eles vão participar e participam dessa liga que é toda feita no Brasil como um todo. Tem um outro projeto muito bacana também que eu queria mostrar, que é o projeto da AWS, da Amazon Web Services, que ali você consegue desenvolver soluções para a Twitch, e aí eles têm uma equipe que estão sempre acompanhando esses tipos de ideias. Startups voltados para o cenário de games, startups voltados para a indústria de jogos, e aí, baseado nessas ideias, pô, eu pensei em fazer um aplicativo e esse aplicativo ele pode fazer isso. Estou pensando em fazer um sistema, enfim, qualquer coisa, que vai comunicar com a Twitch, com o servidor, não sei. se aquilo tiver um potencial de mercado, existem os projetos lá na Amazon Web Services, lá na AWS, para apoiar esse tipo de iniciativa quando você utiliza a nuvem, utiliza a tecnologia deles, para você fazer o teu projeto decolar. Isso é fantástico, principalmente pela nossa indústria de jogos ter esse tipo de apoio, ter esse tipo de recurso. Isso é maravilhoso. Eu não poderia deixar de falar também do cenário de eSports. Tem muita coisa no eSports que utiliza as tecnologias da AWS, da Amazon, não só a Twitch, mas também na parte de renderizamento, na parte de backup das transmissões, a segurança dos campeonatos. O CBLOL utiliza muita coisa de AWS, de Amazon, na parte de transmissão. Imagina um evento desse aqui, se uma transmissão dessa é hackeada, ou acontece algo mais sério, sai tudo fora do ar. E é um risco que se corre. Então tem todo um aparato tecnológico também de segurança da informação voltado para a tecnologia de games. E a AWS, a Amazon, ela tem os produtos para essa área que são servidores com toda a proteção para esse mercado como um todo. Além, a gente tem um estudo de caso da Riot, do LOL, que a Riot ela utilizava até 2015 somente um servidor, aquele cara vermelho ali, para distribuir o LOL para o planeta inteiro. Só que os caras estouraram, então não estava dando conta. O que é que eles fizeram? Eles migraram todos os dados deles para Amazon Web Services e aí espalharam vários servidores em pontos regionais do globo, aí eles conseguem então ter o jogo com qualidade em várias regiões. Tudo ali que vocês estão vendo é Game Lift. Game Lift, Game Lift, tudo espalhado. Por isso que os caras estão crescendo e o jogo está evoluindo cada vez mais. Então assim, são vários os modelos, os cases que a gente mostra do que dá para utilizar nessa parte como um todo. Um outro detalhe bem importante é esse projeto chamado Mesh. Quem quiser conhecer procura Amazon Mesh. O que você faz? Você consegue desenvolver um desenho, um layout do teu estúdio, da tua empresa, do teu personagem, do teu game e você submete essa arte lá para eles. Eles vão fazer uma análise dessa arte, desse desenho. Se ele não tiver nenhum conteúdo ofensivo, nenhum conteúdo prejudicando as pessoas, direitos autorais, etc, ela for aprovada, você consegue então vender uma camisa personalizada do teu projeto, do teu jogo, utilizando a própria loja da Amazon. A Amazon vai te dar um espaço dentro do e-commerce dela para você colocar a tua camisa, você escolhe tamanho, cor, modelo, tudo definido lá em cima, escolhe o preço que você vai vender. A Amazon vai fazer a venda para você, vai personalizar as camisas e ela vai cuidar de toda a logística, a última embalagem lá em cima. E aí você vai só administrar e acompanhar o seu painel, a tua conta, verificando as vendas. Isso é vendido para o planeta inteiro, isso é fantástico. Para o mercado de jogos, você começar a vender, imagina você vender uma camisa personalizada do teu jogo, do teu estúdio, da tua empresa, sei lá. Hoje está só para camisas, mas eles têm planos para abrir para bonés, moletons, outros tipos de materiais, mas hoje é só camisa. Mas você mandou, submeteu, não tem taxa nenhuma, aprovou, eles começam a produzir, cuidam da logística, não cobram nada, e aí você paga uma porcentagem de até 10% em cima de cada camisa que for vendida. Então isso é maravilhoso também. Uma outra forma da indústria de jogos começar a crescer e monetizar com esses acessórios. Então quem quiser pesquisar, é só dar uma olhadinha em Amazon Mesh. Aqui já entra em alguns outros cases de vários games aí da indústria que utilizam essas estruturas da Amazon Games como um todo. Acredito que tem jogos aqui que vocês conhecem, muita coisa aqui que a galera já jogou, está jogando ainda, jogos mobile, jogos de consoles, então muita coisa utilizando essa arquitetura. Aqui é Lambayard, aqui é Game Lift, tem jogo ali que é só servidor, cada um utiliza um tipo de arquitetura da Amazon. Aqui está o Star Citizen, que eu tinha falado, um jogo maravilhoso também para quem não conhece. E tem os cases também que a gente traz da indústria do Brasil, da indústria indie, que é o pessoal, que são estudantes, que é a galera que está montando startup game, projeto, a galera que está formando em curso de jogos digitais e quer entrar nesse mercado, quer entrar nessa indústria. Então, quando eles utilizam alguma ferramenta, algum recurso que a Amazon disponibiliza, a gente gosta de trazer e mostrar para a comunidade o que está sendo feito. Aqui é um jogo multiplayer de uma galera de São Paulo e os caras estão tentando entrar no Xbox, estão mexendo com a documentação e tal. Então, tem muita coisa bacana que a galera está desenvolvendo. Esse é um jogo mobile, já está disponível também para Android para baixar, é um jogo gratuito, lutinha entre personagens, você consegue configurar as roupas, as energias, é bem bacana o estilo do jogo também, então fica aí a dica. É tudo comunidade, são vários projetos que a galera está desenvolvendo, estudante, gente que está montando, quer entrar nessa indústria agora, isso é maravilhoso. Bom, aqui nós temos um vídeo, se ele não travar aqui agora, esse vídeo aqui é do pessoal da comunidade daqui de Brasília, eu queria mostrar, consegue dar um play para mim? Dá um clique na tela para ver se ele vai. Esse é todo o processo de construção dentro do Lambayard até o jogo ficar pronto. Então, Uma salva de forma para essa galera aqui, que é daqui de Brasília. Estigma é o nome do projeto da galera, o pessoal está desenvolvendo. Quero até agradecer a eles por terem disponibilizado para a gente o jogo. Então a gente fica muito feliz para estar trazendo o projeto para vocês. Bom, já finalizando, a gente está trazendo daqui aos próximos meses um projeto chamado Lambayard Academy, que vai ser uma academia gratuita para a comunidade, com ferramentas, com recursos, com projetos, mostrando como utilizar a Engine, como entrar no mercado, pelo fato de ser uma Engine gratuita, tem muita gente se aderindo a ela, então a gente está fazendo que ela chegue a um número máximo de pessoas. Então quem segue a gente nas redes sociais, nos próximos meses a gente vai estar divulgando. Tanto a parte de programação, a parte de modelagem, desenvolvimento, tudo dentro desse projeto Lambayard Academy. Então vai ser bem bacana, um projeto voltado para a comunidade mesmo, para o pessoal desenvolver, conectar pessoas, fazer o ecossistema crescer cada vez mais. A gente vai trazer também um projeto de aceleração, chamado Game Business Accelerator, que é um projeto também que a ideia é pegar iniciativas, startups games, projetos games, pegar essa galera, acelerar eles, mentoria, aceleração de gestão, de fluxo, business para games, fazer negócios. Vai ter a mentoria de desenvolvimento também, parte técnica, e trazer isso para o mercado. Então é bem bacana vocês ficarem cientes. Quem quiser entrar para a indústria, participar, é só seguir as redes sociais, que eu vou deixar o link aqui no final. Então tem muita coisa aí para vir nessa indústria como um todo. Aqui está o site oficial da comunidade Amazon Game Dev Brasil. Tem um meetup oficial também, Amazon Game Dev Lambayard. O pessoal já fez o contato, a gente vai estar abrindo um meetup oficial também do Amazon Lambayard aqui na região da Brasília. Pegar toda a região. Então está tendo uma demanda bem grande por interesse, a gente fica muito feliz por isso. Uma comunidade crescendo, pessoas interessadas para aprender mais. As redes sociais, quem quiser seguir para ter acesso às informações. Então a gente fica muito feliz com a oportunidade de estar trazendo conteúdo para vocês. Em nome da comunidade Lambayard, da galera do Brasil, eu sou Juliano Christian. Muito obrigado. Temos tempo para perguntas? Cinco minutinhos? Alguém quer perguntar, pessoal? Fique à vontade. O que eu falei ou o que eu não falei, o microfone está aberto. Fechou? Brasília, muito obrigado. Obrigado.